Abertura Rodrigues, né, esse engenheiro que foi morto brutalmente, né, encontrado nesse terreno onde crianças, inclusive, encontraram ele morto, amordaçado e com as mãos e os pés amarrados, como você, a gente muito bem viu aí, né, na reportagem, repercutindo aí em todas as mídias, inclusive aqui no programa Namira, Luiz. Aqui no velório, né, o clima é de muita comoção, com certeza, né, familiares e amigos estão a todo momento vindo prestar os seus últimos momentos, suas últimas homenagens, né, ao Flávio, que inclusive trabalhava, né, em uma empresa há 18 anos. Nós ainda conversamos aqui com muitos amigos que falaram que ele, inclusive, por ter um cargo ali de chefia, era uma pessoa muito atenciosa, que nunca teve um histórico, inclusive, de faltar trabalho, né, enfim, tinha ali uma índole, né, muito exemplar ali no seu profissionalismo, né, segundo o relato dos amigos. Eu, inclusive, estou aqui do lado de um dos amigos dele, que é advogado, inclusive, que está dando um suporte para a família, que é o doutor Helder Silveira, né, doutor, em relação a todas essas especulações que estão circulando, doutor, que ele seria um usuário de drogas, que ele, de repente, aí seria homossexual, enfim, que teria algum problema com relação a essas coisas. O que que a família tem a dizer? Olha, nós sentimos muito quem está divulgando esse tipo de informação. Se nós que conhecíamos o Flávio, que tínhamos um certo grau de amizade com ele, de aproximação com ele, família, desconhecíamos esse histórico de usuário de drogas que, segundo dizem, ele tinha, como é que o prefeito alega que ele tinha? Como é que o prefeito é negligente e insensível a tal ponto que, para defender o enteado, ele imputa ao Flávio o fato de ser dependente químico, de dever traficante? Ele foi extremamente irresponsável e negligente nessa nota dele, né, e isso não vai ficar assim, né, a família vai tomar providências, certo? O prefeito tem a mídia de graça do lado dele, então é muito fácil botar uma nota e divulgar dessa forma que foi divulgada e responsável. Então, a gente espera que as autoridades, a autoridade policial, o inquérito policial, seja isento e confirme, de fato, o que aconteceu, que até agora está uma sombra, né, está uma nuvem, uma névoa aí que está tudo muito mal explicado, ninguém dá uma informação mais precisa, né, do que realmente aconteceu ali dentro. A gente tem praticamente quase que uma certeza que foi algo que aconteceu dentro mesmo ali daquela residência, porque o carro do Flávio está lá dentro, o carro dele entrou, né, Já foi dada uma nota do condomínio dizendo que é impossível que alguém tivesse entrado lá de forma sem ser autorizada, porque a segurança é armada, existem câmeras, existe segurança armada, existe biometria. São duas guaritas, uma principal para ter acesso aos condomínios, depois mais as guaritas dos condomínios. Então, cai por terra essa tese do boletim de ocorrência que eles fizeram, de que alguém invadiu, que o Flávio foi sequestrado lá dentro. E, consequentemente, a tese de defesa do prefeito de dizer que o Flávio era o alvo, que o Flávio foi sequestrado porque devia facção. Que certeza é essa que você tem, prefeito? Qual é essa certeza? Quem lhe deu essa certeza? Quem lhe garantiu que o inquérito policial sequer foi encerrado? Eu acho que quem poderia falar isso seria o delegado do caso, que não pôde falar muita coisa porque ainda estava muita coisa sob sigilo. E como é que o prefeito já divulga uma nota nesse sentido? Será que ele quer influenciar nas investigações? Doutor, em relação a essa nota que foi divulgada no Facebook, inclusive, vocês estão pretendendo fazer um exame toxicológico no corpo do Flávio para poder ver realmente, de fato, se era usuário ou não? Sim, a família já cogita essa possibilidade de fazer exame toxicológico. A própria empresa, pelo fato de o Flávio trabalhar muito tempo na Ambev, então ele trabalhava numa área um pouco de risco, às vezes à noite, então precisava de muita atenção. Então, parece-me que ele precisava fazer alguns tipos de exame quando mudava de setor, quando mudava de função. Então, a Ambev, ela tem um histórico de exame dos funcionários. Então, se nós formos buscar, nós conseguimos desconstruir toda essa farsa que estão tentando montar, né, de que o Flávio devia traficante. E uma observação, assim, para se fazer. Se o Flávio devia traficante e queriam pegá-lo, queriam sequestrá-lo por conta de dívida, por que que não fizeram isso no morro? Já que ele morava numa casa simples, sem segurança, né, sem todo esse aparato de segurança, e foram buscar ele justamente num dos condomínios mais seguros de Manaus. Então, cai por terra essa tese de que houve uma invasão, né, enfim. Estão construindo, tentando construir uma verdade aí em cima de uma mentira, né. Obrigada pelas informações e pela participação no programa Namira, viu, doutor? Olha, Luiz, a gente conseguiu aí ouvir, né, viu essa nota aí da Prefeitura, agora ouvindo toda a versão da família. E cabe à polícia investigar esse caso, né, trazer a verdade realmente, para que todos nós possamos estar cientes da verdade de fato. Inclusive, tem um boletim de ocorrência que foi mostrado aí, onde dá uma versão, né, de um dos amigos, né, suposto amigo do Flávio, inclusive, dando uma versão de um sequestro. Então, cabe realmente agora à polícia apurar todos esses fatos, se houve ou não houve esse sequestro, se existe ou não existe essa possibilidade de tráfico de drogas. Enfim, o que que realmente aconteceu para que o Flávio pudesse sofrer aí essa morte brutal. Volto com você, Luiz. Obrigado, Bárbara Mitoso. Quero aqui agradecer, ó, ao Valdir Adriano pela cobertura, né, e também à Bárbara Mitoso, que acompanharam o desenrolado desse caso, que ainda não terminou, né. Nós vamos manter você que está aí do outro lado, nosso compromisso é manter você que está aí do outro lado bem informado, mas para ser bem informado, nós precisamos das informações verdadeiras, né, e nós trabalhamos aqui no programa Na Mira com informações verdadeiras, né. Então, a gente espera que esse caso possa ser resolvido, né, e que você do outro lado possa saber realmente a verdade. Ouvimos aí a família, colocamos o amigo do Flávio, colocamos a nota do prefeito Arthur Neto, que ele divulgou nas redes sociais, né, mostramos o boletim de ocorrência, conversamos com advogados, né. Aqui também colocamos a nota da polícia. Então, minha gente, tudo que já está sendo apurado pela polícia, você conseguiu vir, ver, na verdade, vir não, ver, aqui no programa Na Mira. Pode pôr a nota da polícia? Pode pôr aí? Tá no TP aqui? Vamos lá, olha só. Em nota, a polícia informou que na madrugada desta segunda-feira, foi registrada aí na unidade policial, denúncia de que um homem não identificado, agrediu duas pessoas, uma delas ferida com arma branca durante uma festa em uma casa de um condomínio no bairro Ponta Negra, zona oeste da cidade. Na ocasião, o homem teria sequestrado Flávio Rodrigues dos Santos, né, o corpo do Flávio foi encontrado na tarde de ontem no bairro do Tarumã e segundo o delegado Aldenegóes, titulado 10º Distrito Integrado de Polícia, algumas pessoas já foram até a delegacia prestar esclarecimentos sobre a ocorrência. A autoridade policial explicou que as perícias técnicas foram requisitadas para a realização no local onde o corpo da vítima foi encontrado e na casa onde ocorreu a festa, assim como o exame de necrópsia no corpo da vítima para saber as causas da morte. Góes destacou que as diligências em torno do caso seguem em andamento com o intuito de desvendar a ocorrência, além de identificar e prender os envolvidos no crime. O titulado 19º Distrito Integrado de Polícia ressaltou ainda que no momento outras informações não poderão ser repassadas para não comprometerem o andamento dos trabalhos. É, minha gente? Então a gente espera aí que esse caso possa ser resolvido e que a família possa então sentir paz no coração e deixar que o filho realmente descanse em paz. Do outro lado, a família também, da primeira-dama, também possa aí ter paz. Porque, minha gente, nesse momento em que há uma contradição de informação, a gente pede até para você que é atuante nas redes sociais, não divulgue informações falsas, não divulgue informações que possam denegrir a imagem de uma pessoa. Tanto a que está morta, quanto aí do filho da primeira-dama que já está, já foi encaminhado para uma clínica. Né, minha gente? Segundo a nota do prefeito. Então pronto, para que todos os envolvidos não possam aí ter a imagem denegrida, por favor, não compartilhe informações que não sejam verdade. Tá certo? Agora vamos deixar a polícia trabalhar e vamos mudar de assunto, porque o programa na mira continua. Olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, minha gente. Tá certo? Vamos de informação, porque olha só, uma dupla foi presa com armas em um beco no bairro do Crespo, na zona sul de Manaus. E a Bárbara Mitoso traz os detalhes para o programa na mira. A prisão aconteceu durante a Operação Saturação na zona sul da capital, quando os policiais da Força Tática da Polícia Militar entraram no beco da paz no bairro Crespo e viram de longe um grupo de pessoas com atitudes suspeitas. Só que esse grupo também viu que algumas pessoas estavam entrando no beco e estavam armados. De imediato, eles não perceberam que se tratava da polícia. Eles achavam que era um grupo rival, então efetuaram já alguns disparos, que não atingiu ninguém. Durante esse confronto, eles perceberam que se tratava da polícia, então dois deles fugiram sem ser identificados e os outros dois acabaram se entregando. Foi o Arlen da Silva, de 24 anos, e o Luiz Augusto da Silva, de 18 anos. Com eles, estavam duas espingardas, uma calibre 12 e outra calibre 20, além de algumas munições. Diante desses fatos, eles foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia e lá foi constatado que todos dois já tinham passagem. Um por tráfico de drogas e outro por roubo. Eles foram autuados em flagrante por posse legal de arma de fogo. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Eles tiveram foi sorte, porque a passagem deles era só para a polícia, porque se ele tivesse, meu amigo, revidado a polícia, revidado a abordagem, talvez a passagem deles já tinha sido comprada, era para o inferno, porque soldado do capeta tem que estar junto com ele, abraçado lá no inferno. Agora, minha gente, pelo amor de Deus, andar com instrumentos como esse, a morte é pedir, meu amigo, para ser preso. É pedir para ser morto. Porque, meu amigo, se for que nem o governo lá do Rio de Janeiro, meu amigo, em que o camarada, se tiver com o Rio, ele já vai ser finalizado. Imagina, tinha que ter essa regra aqui no Amazonas. Tem que começar a trabalhar com esse tipo de regra aqui no Amazonas. Viu, camarada com fuzil? Não tem distintivo? Não é soldado, não é policial, meu amigo, mete a bala no camarada. Mete a bala no camarada. Olha aí, o outro até machucou o rosto dele, Daniel Barbosa. Acho que estourou a espinha dele. Olha aí, tadinho dele, uma pessoa inocente, inofensiva. Só estava com uma espingarda, só estava com uma arma, mas é muito inocente, Barbosa. É muito inocente. Agora, o que me admira é o camarada, com 18 anos, tendo o futuro inteiro, podendo estudar, podendo trabalhar, podendo dar orgulho para a mãe. Agora está aí no painel da nossa querida Polícia Militar do Amazonas. Que situação, minha gente. É você, mamãe. Você, papai. É isso que você sempre sonhou para o seu filho? É essa a maneira como você queria ver seu filho com 18 anos de idade? Preso pela Força Tática, que é atuante aqui no município de Manaus e também, claro, em todo o Amazonas, né? Está aí, você que tiver alguma denúncia para fazer sobre tráfico de drogas, pessoas que andam armadas, pessoas que estão fazendo o fuso E aí próximo à sua casa, meu amigo, está aí, coloca aqui o WhatsApp, sobe aí, em GZL para mim para mostrar o WhatsApp da Força Tática para o pessoal. Aqui, ó, 99428 4400. 99428 4400. Ah, Luiz, mas a gente liga, manda o WhatsApp, ninguém atende, minha filha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fizemos lá, né, ao vivo, nós fizemos o programa ao vivo com a Força Tática. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, Rui, coloca aqui, com esses olhos que a terra há de comer, que o tenente, né, quando vai para as ruas, ele fica com o WhatsApp aqui na mão dele, meu amigo. Aqui na mão dele, né? Então, minha gente, essa conversa de que a polícia não atende, Barbosa, de que a polícia não averigua a denúncia, né, não atende a população, minha gente, isso é mentira, né, porque o que eu vi de ligação com o celular do tenente para esse número de WhatsApp, né, minha gente, é muita gente ligando, Barbosa, talvez seja um gestionamento de tanta denúncia que tem de tráfico de drogas, porque aqui em Manaus, meu amigo, aonde você dobra, aonde você entra, meu amigo, tem droga, e tem macunheiro e traficante. É, essa situação é a realidade de hoje, né? E ontem à noite, um adolescente foi executado a tiros enquanto jantava com a família na zona centro-sul da capital. Imagine você, Barbosa, você está jantando com papai, mamãe, os irmãos aqui na mesa e de repente você é executado na frente de toda a família. Que situação. Coloca pra mim aqui na tela, Dona Mir. A execução foi nesta casa que fica na rua Gabriel Gonçalves, no Aleixo, região centro-sul de Manaus. Andrew Mendes de Oliveira, de apenas 14 anos, foi assassinado enquanto jantava com a família. Conforme testemunhas, a dupla suspeita chegou em uma motocicleta. Ela já era vista há pelo menos dois dias rondando a casa da vítima. Na noite desta segunda-feira, eles invadiram a residência e atiraram várias vezes contra o Andrew. O rapaz foi morto na frente da família. Foram seis tiros que atingiram a vítima no pescoço, costas, abdômen e perna. que é lamentável um jovem de 14 anos ter a vida aceifada por motivo de estar devendo droga e contudo que a informação que nós temos é que ele estava frequentando a igreja já há dois meses conforme o líder de jovem deles e que os adversários, desafetos deles, dele, disse que se ele saísse da igreja ia matá-lo. Segundo a polícia, na fuga, um dos criminosos ainda deixou cair uma camisa. A execução vai ser investigada pela polícia civil. Vamos fazer justiça, Deus! Vamos fazer justiça, Deus! Todos vão passar! 14 anos. 14 anos de idade. Foi morto com arma branca, foi sequestrado, estava jantando com a família. é dessa maneira que pessoas que estão devendo o tráfico de drogas são mortas aqui em Manaus. É dessa maneira. Neguinho não vai entrar lá para tirar o camarada, né? Mas eu também não vou, eu não estou falando de nada, estou aqui, só falando do caso aqui. Foi morto enquanto estava jantando com a família. 14 anos de idade. Eu com 14 anos de idade, babosa, eu estava metido com droga, eu estava metido com tráfico? Não. Meu amigo, eu com 14 anos de idade, eu estava assistindo desenho, meu amigo. Estava assistindo desenho. Estava assistindo aí Power Rangers, Drago do Z, E aí o camarada, 14 anos de idade, minha gente, minha mãe, se eu fizesse uma tatuagem de 14 anos de idade, ela já tinha me tirado e era de casa. Ela já tinha me dado os tabefes, já tinha dito para mim, não é mais meu filho. Aí o camarada, 14 anos de idade, rapaz, pare com isso. 14 anos de idade, tatuado, envolvido com o tráfico de drogas, né? Pelo amor de Deus, minha gente, com 14 anos, meu diretor está perguntando o que eu fazia com 14 anos de idade. 14 anos de idade, ainda não era nem cristão, eu estava fazendo... Mentira! Eu estava fazendo, sabe o quê? Eu estava fazendo a primeira comunhão, rapaz. Aí mesmo. 14 anos de idade, eu estava lá na igreja católica, lá na Santa Clara. Mentira! Pelo amor de Deus! O pessoal quer denegrir minha imagem, né? Olha só, minha gente, olha como é que vocês são, tudo combinadinho aí, né? Pelo amor de Deus! Olha, ainda está pedindo para colocar mentiroso, olha. Pelo amor de Deus, minha gente, pare com isso. Olha aí, o jovem de 14 anos de idade, esse é o exemplo que eu dou para você que está em casa, é? Você que está assistindo o programa na Mira, que finge para a mamãe que está estudando e sai gazetando aula à tarde, é, eu sei como é que é, meu amigo. 14 anos de idade, mamãe, faz o meu almocinho que eu tenho que chegar mais cedo na escola, aí entra na escola, pula o muro dizendo que terminou a aula. Não, mamãe, terminou a aula, mentira, está gazetando, né? Está gazetando para dar um teco, para dar uma cheira, está gazetando para dar uma cheiradinha, né? Cadê, cadê, Ricardo? Coloca aquela música que eu gosto lá. Camarada, pula o muro, reúne três ou quatro, né? Avisa, mãe, a aula terminou mais cedo, eu vou passar na casa do Claudinho, aí vai lá na casa do Claudinho, chega lá com a turma, aí, eita, que é uma festa boa, aí assiste aqueles filmes indevidos, né? Aí, aí está chegando lá, aí diz, rapaz, cadê o negócio lá para animar nós? coloca ali na mesinha, aí fica bonzinho, né? 14 anos de idade, ah Luiz, tu está falando de um caso, tu está banalizando o caso do camarada, não, eu estou falando para você a realidade, estou falando para você a realidade, você pai que não tem relacionamento com o seu filho, saiba quais as companhias, saiba para onde ele está indo e saiba os passos dele, está certo? Porque hoje em dia, muito pai, muita mãe, diz que o filho é, é gente boa, que o filho faz isso, que faz aquilo, mas você não sabe o que o seu filho faz de verdade, você não sabe o que o seu filho faz de verdade, né? Hoje em dia, meu amigo, os pais esquecem, né? Ah, quando eu tinha 14, eu sei, meu amigo, eu sei, minha mãe sempre conversou comigo, sempre foi realista com o meu filho, 14 anos, eu era assim, assim, assado, né? Graças a Deus, eu não descobri nada, nada, longe daquilo que ela falou, tá certo? Então, minha gente, essa é a realidade aqui de Manaus, menino de 14 anos de idade, envolvido com o tráfico de drogas, foi morto, né? Foi morto dessa forma, jantando com os pais, jantando com os pais, né? Que situação, meu povo, que situação. Nosso telefone tá liberado pra você, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Você que quiser mandar denúncia pra cá, quiser falar comigo também, pode mandar pelo WhatsApp, 99327-6649, meu diretor, acabou aqui, eu deixei na mão do Barbosa aqui, né? Deixei na mão do Barbosa, eu não estou tirando pra deixar de ouvir meu diretor não, jamais, porque o negócio tá falhando aqui, ao vivo, proclama ao vivo é assim, proclama ao vivo é assim, vou aqui no Rui Barbosa, olha, de novo tentando chamar de Rui Barbosa, meu amor de Deus. Olha só, minha gente, um homem que tava mais pra lá do que pra cá, um homem bêbado, é, um homem bêbado, tentou matar a mulher, e o irmão dela, deficiente visual, lá na zona norte de Manaus. Quem conta essa história pra gente, é o homem do sapato azul, que ficou frente a frente com o acusado. Veja o que aconteceu aqui na tela do Namira. Sexto distrito integrado de polícia, o delegado titular é o doutor Jean de Mafra, e aqui está esta celebridade, Evanilso dos Santos Lima, 27 anos de idade. Diria eu que ele é mais fino do que caldo de piaba. Esse rapaz, ele estava efetuando roubos, na área do Monte das Oliveiras, aqui na zona norte de Manaus. E na rua Pará, ele esfaqueou uma senhora, e tentou matar um deficiente visual. Isso é o que está nos autos. Agora ele tem todo direito, está rindo aqui, pomposo, o nariz, o pau da venta quebrado, o olho roxo. O que é que tu tem a dizer em tua defesa? Como é que é essa história? Tu estava roubando, não estava? Como é que é isso? Tem a dizer que tu está fora da situação, Antônio, tu misturou, foi tudo aí, a rua com o nome. Misturei. Então me dá o endereço certo, bora. Agora já era. Já era. Não sou repórter, eu sou... Gente, boa! O que é que me disse? Se o policial prendeu ele, ele ainda está agarrado. Eu quero saber, dizia o seguinte, e essa moleque dos faquil, por que foi? Porque ela me agrediu primeiro, irmão. Você agrediu? Por que ela te agrediu? Ela precisava que eu rebobre a mão dela. Esse ano que eu fui comprar a bebida, ela não queria me vender, me extratou, o pai eu estava muito alcoolizado, me dava uma garrafada na cara, eu pirei e fui para cima dela com a faca. Não foi desfacada, não. Eu lembro que foi um, mas eu fui num vídeo e foi três, né? Eu precisava que ele se levantar, para você doer. Por isso que eu só fico botar a faca no PD, mas não me mexia com ele, não me mexia em nada mesmo. Eu fico para cima dela, porque ela me deu uma garrafada na cara. Já foi preso quantas vezes? Nenhuma vez. Primeira vez que eu fiz a loucura, bêbado. Mas que loucura é essa? Pegou chifre? A chifre todo mundo pega, né? Não, peraí, calma. Pegou? Pegou? Rapaz, eu acho que tu pegou chifre. Eu acho que tu pegou. Qual era a música que ela tocou? Sei, não. Não deixaram entrar dentro do bar, como é que eu ia saber? Rapaz, eu gostei dele. E olha aqui, ele é tete a tete. Qual é a faca? Essa faca, ela estava onde? Ah, não sei, não sei de onde seria essa faca. Não sabe de nada. Cuidado que você vai ter um servidor das coisas, hein? Você pode muito bem um dia, né? Tu dançar e não sabe por quê. Não é? Soltar a roda e depois não sabe quem foi. Não sei, tu já passei por isso, hein? Não, não passei por nada. Gente, brincadeira à parte, que a gente aqui está conversando com esse rapaz, mas ele vai ser flagranteado, o doutor João de Mafra não dá refresco, não. Já tem o indício, e indício não. Já tem o depoimento dele, e com certeza esse aí vai baixar a cadeia, né doutor? Ele está indo para a cadeia por conta do mandado de prisão, da prisão preventiva, por ele ter praticado um latrocínio tentado. É um crime muito grave. A sociedade não pode ficar à mercê dessas pessoas. Ele utilizou uma faca sem cuidado nenhum. Ele passou a atingir uma vítima em regiões que podem levar à morte. Tudo por conta de querer pegar o patrimônio alheio. Segundo consta, pela própria vítima, ele queria pegar o celular de uma pessoa deficiente, que não conseguia esboçar nenhuma atitude para se defender contra os atos nefastos dele. Quero desejar para você uma boa cadeia, que você pare e pense, quando sair de lá, pare de beber, que esse negócio de bebida não dá futuro, não dá certo. Tá certo? Obrigado. Obrigado? Bom trabalho. Bom trabalho. Que boa cadeia para você. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, agradecendo ao delegado Jean de Mafra, e toda a equipe do 6º Distrito do Telegado de Polícia, que atende a imprensa de maneira top, de maneira legal. Sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Doutor Jean de com a doutora Débora Márcia, um casal excelente, profissional, pessoas que realmente fazem o seu trabalho da melhor maneira possível. Agora só, vou para o rápido break, depois vou querer voltar com essa imagem desse camarada aí, rapidinho, depois, depois. Eu vou para o break, daqui a pouco eu vou sair, daí não. Márcia Márcia Márcia,